A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quero estar todo o teu sangue Vou ser todos os dias da situação E então vamos destacar Onde é que nós nos abençamos bis Onde é que nós nos abençamos bis Mas o jeito que nós nos abençamos já faremos Onde é que nós nos abençamos bis E então vamos destacar 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 E aí 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 E comigo, eu contigo em mim E de escondidas, eu sou um solê em mim Não posso me ter que ir ao meu mar É como o presidente do Brasil E com 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 o presidente do Brasil O que é isso? 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 O que é isso?